Niki, boa noite, professor, boa noite, Niki. Por que varejo segue caindo? As condições para esse setor estão piorando? Valeu. Acho que é o medo, o receio. Quando você... Eu não sei quantos de vocês vêm aí, os papagaio de pirata falando. Mas, assim, várias vezes você vê a construção que eles fazem, eles pegam uma premissa que tem algum nível de possível validade, eles extrapolam aquilo, certo? Então, quando pega, se a PEC passar do jeito que foi colocada e eu não tiver uma âncora fiscal, o Brasil vai ter um aumento de inflação e, por conseguinte, um aumento de juros. Isso é verdade. Só que eles tratam, quando eles fazem o argumento, eles tratam como se a PEC fosse passar no nível que tal, que eu acho completamente irreal. Eles tratam como se aquilo já estivesse em processo de acontecer. Se você tem um cenário daqueles onde aquilo acontece, sim, você vai ter sofrimento do varejo. A questão é que aquilo não aconteceu e a premissa que você colocou como uma possibilidade, a premissa que é uma possibilidade, você colocou como uma certeza, como uma condição já dada do modelo. Aí não existe. Aí, claro que vai derreter. Certo? Então, assim, eu vejo como um mercado olhando para aquilo de forma miopia. A mesma coisa quando eu vejo uma reforma tributária que vai tributar dividendo. Quando eu coloco, se a reforma tributária passar desse jeito, a gente vai ter uma perda no lucro distribuído das empresas e, por conseguinte, uma redução do preço, é uma verdade se passar daquele jeito. O que acontece? O que fizeram? Assume que vai acontecer. E aí, o que acontece? Afeta o preço das operações. Aconteceu, nem passou a jossa da reforma. Certo? Mais uma. A Evergrande. A Evergrande é uma baita de uma operação imobiliária na China. Se aquela operação falir completamente, deixar de pagar os compromissos financeiros e aquela alavancagem de bilhões de dólares começar a não ser paga e aquilo ali se espalhar para o mercado sem o auxílio do governo chinês, vai acabar com a economia do mundo como um todo. Vai ter um baque como na crise de 2008. Isso é verdade. Supondo que aquela jossa inicial que você chutou da sua cabeça acontecesse. Só que aquilo ali não aconteceu nem de perto. Certo? Aí, se você tem um pouco de conhecimento a mais de geopolítica, funcionamento do governo chinês, você vê que eles não iam simplesmente deixar aquilo ali afundar. Certo? Vale lembrar o que foi dito naquela vez vale como conhecimento para agora. Agora, a gente está tendo o quê? A gente está tendo... A China, por mais que seja uma autocracia, ela vive um equilíbrio. E aí, qualquer pessoa que tem algum conhecimento da geopolítica ali vai entender. Ela vive um equilíbrio tênue entre vocês deixam a gente mandar na vida de vocês e a gente dá a prosperidade econômica. Enquanto essa jossa está funcionando, ótimo. Começou a ter a coisa de Covid demais, travar Covid demais, sem capacidade de organização, eles conseguiram ter revolta lá. E o governo? Ah, o governo vai lá e vai bater e matar todo mundo. Não jossa nenhuma. Eles sabem que aquele equilíbrio é um negócio a ser mantido. Estão fazendo o quê? Estão começando a reduzir a trava toda em Covid. Por quê? Porque quem quer rir tem que fazer rir. A brincadeira não funciona assim. Então, assim, num acordo informal, institucional, onde você, população, zip-e e faz o que eu estou mandando e eu te concedo melhoria, bem-estar econômico, a gente faz essa troca informal sem grande clareza disso ou sem grande manifestação pública sobre isso, se eu deixo a Evergrande quebrar, aquele... o regime todo vai para o buraco. Na hora, vai para o buraco. Certo? Então, assim, ali você vê que não tem a validade, a premissa. Existe a possibilidade? Existe. É a mais provável, nem de perto é provável. Aquilo ali aconselho. Certo? Volto a reforçar. Ai, tempos atrás eu tive uma conversa aqui, desculpa, mas eu tenho que dividir aqui com vocês. Não tem mais tanta pergunta aqui, eu vou dividir porque é engraçado, depois eu mato aqui o resto. Estou eu conversando com uma pessoa numa festinha, anos atrás, tá? E aí, assim, ah, Cassiano, o que você faz? Olha, eu sou investidor. Ah, você é maluco e tal, quer tudo chute. Aquele papo, velho papo. E aí eu estou lá e tal, e assim, tipo, querendo dar um tiro na minha cabeça para acabar com aquela conversa, nesse nível da coisa. Com vontade de pegar uma tela e dar no saco, assim, para qualquer coisa que me distraísse daquilo. Mas, assim, vamos lá. E blá, blá, blá. E aí, Cassiano, com toda a paciência do mundo, vai explicar o porquê que não é bem assim, não é o fim do mundo, e tal, não sei o que. Tá, mas e se isso acontecer? Cassiano, olha, se isso acontecer, a gente tem o portfólio diversificado assim, e blá, 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 e não sei o que. Eu não estava nem tentando vender, era uma conversa de uma conversa numa festa. Não estava tentando vender, só explicando. Não, mas e se acontecer aquilo? A pessoa viu que não ia conseguir furar nenhuma brecha no negócio, aí a pessoa falou assim, mas e se o meteoro acertar a terra? Eu falei, meu amigo, e se o meteoro acertar a terra, o que você vai fazer com o dinheiro, brother? Então, assim, qual é o ponto? O ponto é, quando a gente parte de premissas que existe a possibilidade de acontecer, mas que são completamente fora da casinha, no que tange realidade daquilo acontecer, que não é nem de perto, mas provável, a gente acaba tendo esse tipo de efeito. quando eu tenho uma sequência de papagaio e de pirata que é respeitado no mercado como alguém que está falando algo que faz sentido, aquele, quando ele propaga medo, aquilo ali alastra no mercado financeiro, certo? Então, assim, a ideia, grande parte da ideia do canal é justamente poder parar com essa palhaçada, certo? Como diria Platão ali, mas ele fala em grego erudito, pare de ouvir gente burra, certo? porque, assim, estou parafraseando aqui só para deixar claro, mas, assim, muita gente falando coisa com base, a premissa ser vagamente possível não me dá o direito de extrapolar aquilo e dizer é isso que vai acontecer, certo? É simplesmente ridículo, certo? Eu posso dizer que dia 5 de dezembro do ano que vem, de 2023, vai chover, o fato de chover no dia 5 de dezembro de 2023 não quer dizer que eu sabia, certo? Não é provavelmente um movimento lógico, certo? É um chute que deu certo e aí no mercado financeiro você vê bastante gente querendo ser o cara que deu aquele chute que deu certo, certo? Hoje eu vi uma direta, eu vejo matéria assim, não sei quem que previu não sei o que falou X, ele previu aquilo ou ele chutou aquilo e aconteceu? Porque, assim, causalidade, correlação não é a mesma coisa, entende? Então, esse eu acho que é mais ou menos por aí, então não estou preocupado com o varejo, está caindo para caramba porque a galera parte de premissa que não tem, não tem certeza, tem alguma chance, mas não tem certeza e assume que aconteceu já e aí é isso que acontece, tá?